O que é o Viciado de Pesco? Tamo Juntos! Peraí, peraí! Não, tem que ser lá! Tem que ser pro outro lado, cara! Pro outro lado! Pô, pra cá! Bora! O que é que ele pegou? Ó o tubarão! É uma albarana! Tá puxando aí! Puxa pra seu lado aí! Sororoca! É uma sororoca! É uma sororoca! Bora, garoto! Ah, pegou um pouquinho! Vai, sororoca! Bora pra dentro! Aí, garoto! Toda hora tem! Bom dia! Bom dia! Toda hora tem, meu amigo! Até o mais ruinzinho pegou! Bora! Ô, Vidinha, mais ou menos! Sentiu só! Toda hora tem! Bora, galera! Trabalha o peixe! Pô! Tá na ponte esse peixe? Quer pegar peixe? Vem! Cristiano! Aí! O que é isso? Vou comprar uma isca dessa! Qual é a isca essa aí? Tá usando que isca? Ó, 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 ó! A tua varinha aqui, ó! Traz atenção no teu material aqui, ó! Bota pro lado aí, ó! Vai pegar a tua varinha! Ajuda aí! Ih! Essa é a Guaibira! Pega a navinha logo! Cadê? 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 Ih, rapaz! Toda hora tem! É! Monstro! É! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver! Vai! Vai que eu tô chegando aí! Tô chegando aí! Levanta o monstro! Ah, pô! Tudo pequenininho, rapaz! Não é de um quilo só? Ah, não tem graça não! Solta essa porra aí! Niu! 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 Vai perdendo a borda! Ih, caraca! Olha lá! Brilhou, brilhou, brilhou! Mais um monstro! Ih, rapaz! Toda hora mesmo! É! Bota pra dentro! Bota pra dentro! Toda hora, meu irmão! É! É mesmo, meu! Quer pegar peixe? Vem com o Cristiano! Olha lá! Trabalha o peixe! Trabalha o peixe! É! Meu Deus do céu! Monstro, cara! Que isso! Olha lá! Brotou! Brotou! Olha lá! Brilhou, brilhou, brilhou! É! Curvinha, rapaz! Toda hora tem! Agora vai perdendo a hora! Olha lá! E a outra também! Meu Deus! Toda hora! Que isso, cara! Isso aqui é uma máquina de trabalho! Bom dia! Tchau! Tchau!